Amizade Sincera Por isso se for preciso Conte comigo Amigo disponha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo Os verdadeiros amigos Do peito de fé Os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas Ou falsas histórias Sabe entender o silêncio E manter a presença Mesmo quando ausentes Por isso mesmo Apesar de tão raros Não há nada melhor Do que um grande Amigo Amizade Sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade O abraço, o aperto de mão O sorriso Por isso se for preciso Conte comigo Amigo disponha Lembre-se sempre E mesmo modesta, minha casa será sempre sua Amigo, amigo, amigo Por isso se for preciso Conte comigo, amigo de Espanha Lembre-se sempre que mesmo modesta Minha casa será sempre sua Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo, amigo 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 A CIDADE NO BRASIL